Uma preocupação da Secretaria Estadual de Saúde com esses profissionais que estão na linha de frente nesses dois importantes hospitais do combate do coronavírus. E é um projeto piloto que entra em vigor a partir de agora e é o primeiro do Brasil a ser implantado no combate ao coronavírus. Quem vai explicar mais pra gente sobre, inclusive, essa forma de isolamento desses profissionais é o presidente da Goiás Turismo, o Fabrício Amaral. Presidente, bom dia. O intuito, então, é esse, evitar que essas pessoas que estão trabalhando nesses dois hospitais tenham contato direto com os familiares pra que eles não se contaminem também, né? Bom dia, Douglas. Bom dia, Manuela. Todos de casa. Exatamente. Houve uma preocupação muito grande com o número de contaminações desses profissionais que estão na ponta. E há dois meses atrás o governador nos pediu pra avaliar essa contratação. Nós solicitamos um apoio da iniciativa privada também, então agradecimento aos hotéis que fizeram um preço muito acessível. E hoje, Douglas, nós vamos colocar 37 profissionais efetivamente dando check-in hoje e nos próximos 15 dias mais 160 profissionais pra atender e preservar a saúde deles e dos próprios familiares, né, Douglas? Como foi feita a seleção desses profissionais? Douglas, nós solicitamos via chamamento público, tanto pela Associação de Hotéis quanto pelo Estado, todos os orçamentos possíveis. Então foram 16 ou 18 orçamentos, se eu não me engano, e pelo menor preço, né, e pela localidade também, nós selecionamos 6 a princípio. Infelizmente, a documentação teve um probleminha, mas um hotel foi efetivamente selecionado. Vamos dar entrada no projeto hoje. Agora, como que é bom a gente frisar isso aqui, que esse hotel, ele foi preparado pra receber esse público com todas as recomendações da Secretaria e também da Secretaria Estadual de Saúde, né? Exatamente. Semana passada, os hotéis passaram por um treinamento da Vigilância Sanitária do Estado de Goiás, com todos os protocolos, né, não vai haver café da manhã em área comum, os quartos vão ser servidos café da manhã nos quartos, sem contato com os funcionários de hotéis direto e com a higienização quase que diária dos quartos, preservando também a saúde dos profissionais que vão atendê-los, né? Presidente, por outro lado também, é uma forma de ajudar as pessoas, esses empresários, donos de hotéis, que estão passando também por sérias dificuldades, né? Exatamente. Os hotéis estão passando por sérias dificuldades, o turismo como um todo, né, Douglas? Então é uma forma de manter os empregos de algumas pessoas. Eu tive relato de alguns gerentes de hotéis de que seriam mandados embora, desempregados alguns profissionais e que, em função do projeto, vão manter os empregos. Então a gente acha que está no caminho certo também pela geração dos empregos no turismo. A princípio, o programa vai funcionar só nesses dois importantes hospitais que funcionam aqui em Goiânia, mas há a possibilidade de se estender para outras cidades? Total possibilidade. O projeto, obviamente, a necessidade é de todos os profissionais do Estado, como o nível de contaminação em Goiânia é mais acentuado, a gente optou por aqui até para testar esses modelos, Douglas. Essas pessoas, infelizmente, não são obrigadas a ir para outros hotéis. Então vamos fazer agora nesse primeiro hotel e estender para todo o Estado, se for necessidade. Inclusive o governador Ronaldo Caiato fez questão de assinar ali, juntamente com outras pessoas, um bilhetezinho, né, agradecendo esses profissionais por estarem à frente do combate no coronavírus, né? Exatamente, Douglas. Eu, particularmente, até brinquei com o governador que eu queria estar lá para recebê-los, com um violão, uma música, para receber, porque essas pessoas devem estar emocionalmente muito abaladas. Então é uma forma simples de cativá-los a eles e as famílias também. Foi um pedido da Secretaria essa atitude da Goiás, não é? Goiás Turismo. Turismo, desculpa. Douglas, foi um projeto, eu conversando com o Ismael, nós já tínhamos, o Ismael é relator do Secretário de Saúde do nível de contaminação ao dos profissionais, e eu sugeri, vamos levar ele para os hotéis, os hotéis estão preparados para isso. E a gente desenhou o projeto e vamos começar hoje, se Deus quiser. Ah, e vai ser uma coisa aos poucos, né? Hoje, 30 e poucos profissionais, mas a ideia é chegar até 200. Exatamente, nós temos um orçamento para a contratação de 200 quartos por 60 dias, né? Depois eu levo a demanda para o governador novamente, que tem apoio integralmente o projeto, para a gente estender para o Estado e outros quartos de hotéis e outros profissionais. Presidente da Goiás Turismo, o Fabrício Aral, Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E está aí uma iniciativa válida, né? Que vai ajudar também esse setor que vem aí tendo muitos prejuízos em relação ao coronavírus.